Ela foi liberada, mas a vitória não foi pro completo. A influenciadora pernambucana Deolane Bezerra foi liberada nesta segunda-feira. De acordo com informações da Justiça de Pernambuco, a Quarta Câmara concedeu hábias corpus à advogada. Outras duas presas na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais, também receberam o benefício. A decisão foi baseada em uma norma do Supremo Tribunal Federal, que permite a concessão de abeias corpus coletivos para mulheres com filhos menores. Meu povo, a gente está indo buscar a Deolane agora, lá no presídio. Saiu o abeias corpus dela, ela foi liberada, mas a vitória não foi pro completo. A minha mãe não conseguiu, mas a gente vai agora agir. E a gente precisa de vocês. Vamos pra lá ajudar a gente a tirar a Deolane e a minha mãe. Vamos! É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir pra lá nos ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês pra tirar a minha mãe de lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.